Bom dia galera do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo Já peço que você Se inscreva, deixa o like E ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Vamos sair pro alto mar hoje Rapaziada, vamos fazer uma pescaria Beleza? Tô aqui com meu pai Pegar uns peixinhos hoje No alto mar Então acompanha esse vídeo Do começo até o final Fideliza no like Agora tem uma opção de raipar o vídeo Dar uma raipada no vídeo Pro vídeo ser bem visualizado Na faixa de 5 horas da manhã Sol ainda tá saindo Ainda não saiu Por causa que tá bem nublado O tempo O tempo tá bem nublado O vento hoje amanheceu Terral É um vento bom pra entrar pra dentro do mar A gente tá indo só hoje Galera Por causa do vento O vento tava amanhecendo do mar Rapaziada Aí dificulta né A nossa navegação Que é bote a vela Aí a gente tá indo só hoje Quinta-feira Aí a gente vai tentar Fazer aquela pescaria Se Deus quiser vai dar tudo certo Tô aqui com Meu pai aí Tá ali Lá ali Passeando aí na praia Aí lá vamos nós Rapaziada Mareta agitada A owneda aí Até ali Mareta agitada O que é isso? Vamos levantar a vela rapaziada, chegamos aqui no bote, maré cheia, maré grande, agora Vamos levantar a vela, para nós zarpar, como é que está o maújo aí, ventão terral Vamos lá rapaziada, jogando aí em ar superficial, por isso a gente pega um peixe aí no caminhão, encerra a cavala, é aí ó. Noé, jogando aí em ar superficial. Bom dia pessoal, para todos vocês. Valeu! O peixe aí na artificial, rapaziada, primeirão do dia. Olha! Oi? Largou não. Largou. Largou? Você não deu linha. Largou primeiro galera. Pegando um peixinho aí, mas largou bem aí galera. Não vinha bem fisgado no anzal não, mas vamos pegar mais, vamos pegar mais galera. Já tem muito caminho ainda pela frente para a gente chegar lá. E daqui para lá ainda vamos pegar mais, Deus quiser. A água está convidativa né, para pegar peixe. Na artificial. Tem mais aí pela frente. Aifer que pega novamente. Nos van nos caistucken. Ó, vamos fragments. Como é que se olha? Se deixar aqui rapaziada, vai arriscar ali, velho tem até aqui o queateu. Porque o bote está envolvendo os tais Aí tem que ter muita atenção Você tem que vir mais para trás Pegamos aí, rapaziada! O primeiro fodiu, mas pegamos aí um serrão grande Aí galera, top! E aí capitão, foi ligeiro, vou pegar o serrão Aí, ó Pegar mais, galera Cardume aí, galera, de peixe, galera Cardume de sardinha aí, passando aí, rapaziada Cardume de peixe aí, tá vendo aí, ó Onde tá... Tá agitado aí, galera E aí tudo é peixe aí, ó Vamos arriar, galera As agaias para pegar o primeiro Pra ver o... Pra ver o que... 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 Que vem dentro da armadilha aí, galera Tô animado hoje Tô animado hoje Tô chegando já, rapaziada Tô animado hoje Tô animado hoje Tô animado hoje Tô animado hoje Pra ver o que... Tô animado hoje Tô animado hoje Tô animado hoje Sem prazer que se aproveita só vaquinha tem um cangulim ali cangulim puxar mais essa brincadeira mais um aqui galera brincadeira no sentido sem sentido figurado porque aqui pesa aqui é só pra pra quem acostumar outro que não não mostrou um bom resultado galera só fica uma buba chegando ai mais um rapaziada primeiro vem muito fraco né vamos torcer que venha melhorar galera é deu uma melhoradazinha galera deu uma melhoradazinha galera deu uma misturada ai olha aí ó ali ó ali é a cozinha feche-perna plaquinha chegando ai mais um Vamos ver se vem aí os cubanês Vamos ver se tem uns vermelhinhos Feche-leão Feche-leão, é? É Aí galera, veio bom esse, se oba Feche bom Veio até o peixe dos mais perigosos, olha o tamanho desse aqui, velho Gigantão aqui, ó Peche-leão, rapaziada Dois Deixa eu aproximar aqui, rapaziada Aqui no canto tem um peixe-leão e ali no outro tem outro, velho Que veio bom, graças a Deus aí, ó Se olhinha, se olhom Pegamos dois peixe-leão aí dentro da armadilha, galera Deixa ele aí pra servir de isca, tá ali os peixes ali, ó Olha o tamanho daquele ali, é fruto, velho Aí, ó Aqui um ali, outro ali, ó E aí? Acabou o chão aqui, galera Eita Trouxe umas quatro Melhor que nada, galera Sai umas quatro ali, a cor e um peixinho aí diferente Ai, 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 a pichão? Tamanho dessa bruta, que obra Olha o tamanho da bitela aí, das novas duas bitelas Vai A isca Da meia isca Dei um pedacinho Tá batendo, menina Tá balançando o inteiro E vem nessa aqui, né Tá balançando, menina Tô dizendo Vai, né, até um... não Um peixe daquele, mano Garocos Garocinho Arçado, ó Esse aí era o último, rapaziada Aqui, galera Os últimos mostraram uma coisinha, hein Esse peixe aí é o... É o nosso preferido Esses rosinhas aí A cioga ali, a cioga ali agora E uma garocinha aí também, né Cambuba Peixe misturado aí Vamos arriar e vamos pra casa, né Na hora já Estamos longos Aí Mazão aí Bonito Mazão de Deus Camino em casa, galera Arrastando a isquinha artificial Pra ver se a gente pega mais um peixe aí Galera Colocamos aqui No convés O resultado da pescaria Olha aí Só as vintelonas Alinhapã e cioga Aí, ó Graças a Deus Deus abençoou a pescaria Da gente aí Hoje Graças a Deus Foi bonito a pescaria hoje O resultado daí O governo daqui Leva na isquinha Aí o barcão aí Uma terra firme Daquele jeito A gente tá se fechando aí, ó Valeu, pessoal Tudo bom Deixa o joinha Deixa o joinha Pra fortalecer Valeu Um outro final de semana Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau